Nas sombras dos seus encantos Encontro a claridade Seus olhos são luz Meus dias são só relâmpagos Com você em outra cidade Saudade que jamais supus Eu desejo ver você E o amor não quer saber De nos esperar É só abrir para o sol entrar E não partir, ficar Eu desejo ver você Meus dias são só relâmpagos Com você em outra cidade Saudade que jamais supus Eu desejo ver você E o amor não quer saber De nos esperar É só abrir para o sol entrar E não partir, ficar E não partir, ficar Para o sol entrar E não partir, ficar Eu desejo ver você E não partir, ficar E não partir, ficar